O que você tá fazendo atrás desse montoeiro de coisa? Você já comprou um monte de coisa, mulher? Isso tudo foi o que eu mostrei pra vocês nos vídeos anteriores, lá no Paris, lá no Brás, comprando coisas de casa. E hoje eu vou mostrar todos os meus pacotes. Mas aqui, amor, eu acho que é muita coisa, né? É muita coisa, gente. Você tá fazendo uma reformulação pra casa, né? É, aqui tem coisa de casa, tem coisa pro estúdio também. Eu vou começar com essa daqui, ó. Aqui eu comprei jogo de taças. Ó a velha fofoqueira ali, ó, curiosa. Ah, do bairro. Aquela que fica em cima da laje, lá, ó. Ela fica só em cima da laje vendo as coisas. Ah, Serena, né? Sou curiosa. Ela tá só ali, ó, de cima da laje vendo o que tá acontecendo. Olhando, eu comprei esse jogo de taça, amor. Pra gente finalizar os drinks lá no estúdio, né? Então, você faz uma vitamina e tal pra apresentar um copinho bonito. Mas eu tô aqui pensando se eu vou levar mesmo, porque eu... Você gostou muito. Eu gostei muito, né? Bonito, Lê. Aí dá pra fazer umas batidas, né? Bem legal. Né? Olha a Serena. Serena, vem cá, Serena. Vem participar. Vem participar, Serena. É, cara. Vem aqui, ó. Sobe aqui, ó. Vai adiante. Vai ter desfile da Serena. Sobe aqui, pessoal, pra ver você. Vai ter desfile da Serena? Vai ter desfile da Serena, né? Coisa mais linda. O que mais você comprou além desses copos aí? Vamos ver. Esse aqui, ó. Um joguinho de taça. Olha, pra tomar um vinhozinho. Pra tomar um vinho, a gente já tinha algumas aqui, né? Então, eu tô completando um pouco mais as nossas traças. Você comprou tudo no Brás? Tudo no Brás. Ah, que legal. E é barato lá, né? É. Esse jogo de taça... O Brás tá lotado agora no final do ano? Muito. Muito. Muito lotado. Tá mais lotado que a 25 de março. A 25 de março, ela é mais lotada, assim, no final de novembro, começo de dezembro, que é quando as pessoas estão indo procurar decoração de Natal. O Brás é agora porque as pessoas estão indo buscar roupa pro Natal, né? E as lojas estão indo pra abastecer pra vender roupa pro Natal. Então, tá tudo muito lotado. Vamos ver o que mais... Ah, que forma linda! Pra fazer bolinho de banana. É esse mesmo. Isso aqui, todo mundo pergunta onde a gente compra, né? Que é super fácil de desenformar. Forma de silicone, pessoal. Eu super recomendo pra vocês. É muito bom. E eu comprei essas de cupcake também, pra fazer aqueles bolinhos fitness. São bem legais. Tá pra fazer. Tava bem baratinho. Eu já comprei aqui. Comprei umas uvas novas também. Amor, essas uvas são super baratas, né? Eu não lembro se elas são 4 reais. É baratinho, assim. Baratinho. Pra tirar o... Você acha pra tirar os bolos do forno, pra você não se queimar? Exatamente. É muito bom. Isso aqui eu comprei porque Joselene, você lembra? O que ela fez? Quebrou o nosso ali. Ficou sem tampa. Quebrou a tampa. É Joselene, viu? É Joselene. Você quebrou a tampa do meu bolinho ali, ó. Vai falar que fui eu também. Eu acho que foi o Alex. Eu vou gostar que quem faz é esse. É eu, né? Comprou outro. Comprou outro aí, ó. Vê se não quebra, né, Alex? Não quebra. Olha aí, Serena. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é muito útil, eu achei. Isso aqui é pra quando... Sabe quando você tem aquelas panelas, aquelas vasilhas que você perde as tampas? Aí você pega essas tampinhas aqui, ó. Pra improvisar, de vez, você colocar um plástico filme. Ou ao invés de você ter que jogar o negocinho, a panela fora... Você coloca isso daí pra fechar. Você coloca isso aqui. Essa aqui eu acabei de furar. Isso é ótimo pra você colocar em recipientes que vai levar na geladeira. Acabei de furar com a minha unha. Tem que tomar cuidado com a unha que já veio aqui, ó. Já furou. Essa aqui já lascou. Acabei furando mais ainda. Não é mesmo que eu gostei, não. Não, isso aqui é pra você guardar na geladeira. Não, isso aqui é bom na geladeira pra não pegar o cheiro, né? Das coisas, você viu? Esse pacotinho aqui tava super barato. Se eu não me engano, tava R$6,00. Muito bom. Muito legal. E esse aí é diferente, eu nunca tinha visto, não. Mais uma forma de silicone, essa aqui é grandona de bolo. Essa dá pra fazer uns bolos da hora, uns pudim bem bonitos, hein? Agora pra final do ano. É, e tava super baratinho. Ah, e aqui, amor, a gente começa, né? O que eu comprei muito. Como é que eu faço minha escolha, se eu acho maravilhosa. Fica aí, fica aí, senta aí, pega uma cadeira. Olha isso aqui, olha isso aqui. Não, eu vou mostrar. Esse aqui, amor... Não tem nada melhor do que ver alguém abrindo pacote, né? Ah, é isso. Agora, amor, esse aqui, ó. Esse aqui é do meu joguinho, que agora sim eu tenho um jogo decente pra colocar uma mesa porta bonita. Cadê? Ó. Não, não desdeixe curioso, quero ver. Olha isso aqui. Eu até ia deixar isso aqui de lado. Pra ver se... Até a dona Rosária chegou pra ver, olha lá, olha aí. Eu também quero ver, né? Todo mundo quer ver aqui agora. Pode ver. O que que tem aí de bom? Parece com aquele ali, ó. Pega ali o do cisne ali pro pessoal ver. Do flamingo, a gente tá usando o do flamingo. Do flamingo é bonitinho também, é parecido. Só não tem a cabeça do flamingo. Olha o do flamingo aí, pessoal. Eu comprei propositalmente, porque aqui a gente pode colocar o leite, o cappuccino, o chá, o chocolate, o café. Ficou muito legal. Ó. Muito bonitinho mesmo. Muito fofo. Ele tem a tampinha também, que deve estar por aí. Só cuidado pra não quebrar, que eles são muito frágiles. São bem frágiles. O que mais tem? Esse aqui é a compra que toda dona de casa gostaria de fazer. Fala aí, pessoal. Comenta aí embaixo. E eu comprei... Presta atenção, amor. Lembra que eu falei pra você que eu tinha comprado tudo de prato? Hã? Tenho uma ansiedade. Olha pra fazer o jogo. Procinaria. Isso tudo é prato? Isso. Ah, que fofinho. Esse aqui é o de sobremesa. Olha aí, é pronto. Não vai faltar pra ninguém. Aí... Calma aí que tem mais. Só falta a sobremesa agora, que eu traço muita vez. É, só falta fazer a sobremesa agora. Só falta a sobremesa agora. Aqui pra colocar... Aqui pra colocar, tipo, na mesa, presunto, queijo, salada, essas coisas. Cadê? Faz parte do jogo, ó. Ah, você pega aqueles frios, né? E aí você coloca distribuído. Ou os pãozinhos doces. Muito legal. Pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo. Aí... Tudo rosa. Tudo na mesma corda, o mesmo jogo, ó. Olha, tá vendo? Tem um joguinho que você coloca aqui os frios, coloca o pão de queijo, coloca o sono. Pãozinhos. Aí sim. Aí tem mais. O que você tá achando disso tudo, Serena? O que você tá achando disso? Vem com o papai, vem cá. Vem com o papai. O papai te ama tanto. Sabe aqui. O que é isso? Fala pro pessoal. Eu tô amando a minha vida nova. Eu tô amando essa vida de artista. Aqui, amor. Eu acho que eu precisava de uma tesoura, né? Porque se não é essa tesoura aqui, você não tá muito fácil pra mim, não. É, você tá aí com uma cama, hein? Mais prato rosa. Minha casa vai ficar rosa. Olha aí. Pronto. É a casa da Barbie. Você viu? Eu dormi e acordei na casa da Barbie. Olha que fofo. Olha aí, ó. Pra você montar... Ela é bela mesmo, viu? Que ela adora rosa. É? Pra você montar a mesa de café assim, ó. Aí coloca o pratinho aqui. Olha como combina. Fica linda. Igual você. Porque quando ela era pequenininha, eu não gostava de comprar nada rosa pra ela. Então agora... Agora que ela pode, agora ela compra tudo. Agora que ela pode, ela compra tudo. Agora que ela pode, ela compra do gosto dela. Tá parecendo quando eu não podia comprar brinquedo quando eu era criança, quando eu não tinha dinheiro. Agora eu compra um monte. É. E o... É trauma de infância, né? É trauma. Agora o meu rosa tudo é rosa. Mas por que esse não é muito pouco? Ah, é bonitinho, sim. Aí eu comprei pra você me dizer que... Não tá participando da casa? Eu comprei o branco também. Ah, nossa. Agora eu tô super participativo. Estou me sentindo incluso. Foi incluído, você viu? Comprei o branco. Mas se você quiser, eu posso ir lá buscar o jogo azul também. Não, não. Não liga pra cor, não. Pra mim tudo é bonito. Mas não fica bonitinho? O branco combina. Tem branco e tem rosa. E o rosa combina também. O importante pra mim é que você vai colocar dentro dessas coisas aqui pra nós comer. Amor, agora presta atenção. Não tá voltando aqui. A gente já tem prato, a gente já tem copo. Mas pra servir o café, a gente não tem... O que é? Garrafa. Ah, xícaras. Xícaras e pines, né? Olha isso, amor. Olha isso. Rapaz, eu não acho que você tá pensando que ela é a Barbie mesmo. Não, é só um jogo de jantar. É só um jogo. Deixa eu ver. E essas xícaras são xícaras de porcelana. Muito, muito lindas. Depois você vai falar pra gente quanto que você gastou pra comprar tudo isso daí. Quero ver. Tudo isso? Quanto que você gastou. Olha só que lindo. Você tem o nome das lojas? Foi tudo numa loja só? Foi tudo na Belo Lar. Belo Lar, pessoal. Belo Lar fica numa travessa do Paris ali. Fica numa travessa da Cotier. Pode jogar Belo Lar e o melhor. Eu gosto de comprar lá. Por quê? Porque a gente sabe que tem seguidor do Brasil todo, né, amor? É. E lá na Belo Lar, eles entregam pra todo o Brasil. Ah, que bacana. Você consegue comprar pelo site. Show de bola. Então procura aí, pessoal. Pelo WhatsApp, eles mandam. E a gente não tá ganhando nada com isso, não, tá? Só tá falando mesmo de quem não comprou. A gente ganha só um desconto das coisas que eu compro e alguns brindes, às vezes. Mas eu tô falando porque eu gosto mesmo de lá. Eu acho que tem muita variedade. Ó. Mas isso aí a gente já tem bastante, né? Aquele rosa ali. Mas a gente tem. Eu mori o estúdio. Ah, esse é pro estúdio? É, esse é pro estúdio. Pra as meninas. O estúdio tá faltando mesmo. E além disso, eu comprei outras coisas também pro estúdio. O que mais tem aí? Vamos lá. Tem umas canecas muito fofas. Tem uns negócios muito fofos aqui. E eu acho que a gente pode deixar isso aqui pra um parte 2 desse vídeo. Uma parte 2? É. Então tá bom, um parte 2. E tem muita coisa pra abrir ainda. Tem bastante coisa, tem bastante sacola. Mas quanto é que você gastou pra comprar tudo isso daqui? Eu vou falar no próximo vídeo. Então quanto eu gastei tudo depois de mostrar tudo. Então você que assistiu esse vídeo, aguarde a parte 2. Que aí eu mostro o resto e mostro o preço também. Certo. Depois a Manai também vai mostrar essa mesa montada nos stories, certo? Sim! Tchau!